Hoje amanheceu sem água no mar, só porque eu não sei nadar Pra andar em chão de areia e as estrelas, não é preciso navegar Cantando um fardo de amor e de fé, atravesso o oceano, a perna E quando te conquistar do lado de lá, pra quando chorar de amor, o cheiro de novo do mar E quando te conquistar do lado de lá, pra quando chorar de amor, o cheiro de novo do mar E meu coração tem um sereno jeito, em minhas mãos o golpe duro e fresco De tal maneira que depois de feito, desencontrado é o mesmo que acontece Se trago as mãos distantes do meu peito, é que a distância entre intenção e gesto E se o coração nas mãos estreito, a sombra é a súbita impressão de excesso Quando distante no calor da luta, ostento a dor e a dor a proa, mais o meu peito se desabotou E se a sentença se anuncia bruta, mais que depressa a mão de cega, executa Pois que senão o coração não é boa Eu não sei sem água do mar, só porque eu não sei nadar Pra andar em chão de areia e as estrelas, não é preciso navegar E quando te conquistar do lado de lá, pra quando chorar de amor, o cheiro de novo do mar E quando te conquistar do lado de lá, pra quando chorar de amor, o cheiro de novo do mar E quando te conquistar do lado de lá, pra quando chorar de amor, o cheiro de novo do mar E quando te conquistar do lado de lá, pra quando chorar de amor, o cheiro de novo do mar E quando te conquistar do lado de lá, pra quando chorar de amor, o cheiro de novo do mar E quando te conquistar do lado de lá, pra quando chorar de amor, o cheiro de novo do mar E quando te conquistar do lado de lá, pra quando chorar de amor, o cheiro de novo do mar E quando te conquistar do lado de lá, pra quando chorar de amor, o cheiro de novo do mar E quando te conquistar do lado de lá, pra quando chorar de amor, o cheiro de novo do mar Encher de novo o mar Hoje amanheceu sem água no mar